Música Fala corredores, tudo bem? Estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas Hoje é o dia do treinão da Runbase Adidas com o Sérgio Rocha Ele faz esse treino um mês sim, mês não aqui no Rio E já que vai ter a Maratona do Rio, ele antecipou um pouquinho o treino Vamos ali encontrar já já, vai ter um monte de gente Tem um monte de canal aqui, então a bagunça é certa Não sei o que vai dar Eu sei que nós vamos largar no treino e depois meu amigo Só Deus sabe Pra você que não está aqui no Rio, poder participar com a gente Fazendo uma série de vídeos Ontem foi a feira, hoje o treinão do Sérgio Rocha E amanhã e domingo tem muito mais coisa, beleza? Pra você que vai vir participar da Maratona Já agilizar sua vinda logo Porque tem muita coisa acontecendo aqui no Rio Não é só domingo a prova Tem um monte de evento, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro treino Pra você que vai vir aqui no Rio Pra você que vai vir aqui no Rio Aí, ó, chegaram os canais, amigos, o bicho vai pegar, ó. Só tem gente conhecida aqui, o menos conhecido aqui é a gente, ó. Vamos se apresentando, por favor. Juliana, da Cordeiro Costa. Pouro Longo, do meu carro. Karina, corredora da vida real. E o cara que mais tem de tens do Brasil. Não, isso é exagero. Tênis certo, Eduardo. E aí, Maniacos de Corrida, beleza? E aí, galera do programa Quilometragem. Eu sou o Marcelo H.R., pasteleiro. E faço alguns conteúdos para o Maniacos de Corrida. O canal é bem bacana, divertido, que você vai curtir. Então, passa lá, clica aqui no card, que o Silvio vai quebrar um galho pra mim. E lá na feira, vai aonde? Na feira vai aonde? Na feira, tem todas as feiras de sábado, domingo. Você não come um pastel de flango lá com a gente. É flango ou não é flango, poxa? Não é flango. É flango. Aprovado. Se apresenta aí, menino da pochete. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Maico, do canal Corredores. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Boia? Você também está? Eu estou feliz em você. Se um Boia mineiro se naturalizou bem ao Rio, eu acho que eu sou capaz de me acostumar facilmente às coisas boas deste lugar, viu? Sem pochete. Sem pochete, com pochete, com água de fogo, com cariocas. É, de qualquer jeito. Eu adoro este lugar. E o treino de hoje? Uma voltinha, Edu, como é que vai ser? Eu acho que só para se dar bem, vou pegar uma buzina paralisadora. Hoje a gente vai fazer uma volta ou duas horas, quem quiser fazer, faz o que quiser. E é livre. É livre, espontâneo. Entendeu? Não me fala, Boia. Está de mini blusa, meu. Não é possível, né? Não é possível, Klaus. Você deve ter alguma coisa mais... Então, pessoal, muito obrigado por dar a presença de vocês. Aqui, vocês sabem que esses treinos aqui são totalmente individuais, personalizados. Cada um faz o que quiser. Então, quem quiser fazer uma volta ou duas voltas, tanto faz. Vocês fazem o que vocês quiserem. A gente só precisa sair todo mundo junto para ser organizado. Uma zona organizada, beleza? Ok? Muito obrigado. Vamos embora, então? E o meu peço, meu amigo. Tadada. Tadada. Olha quem apareceu no treino. E aí, Tio Maia, gostando de tudo, Alago? Chique, hein? Estou com o melhor guia mineiro do Rio de Janeiro. Silvio Boia, Corporações. Você está morando no Rio? Estou pronto. Só falta convite. Olha, o mais tem que é casa. Qualquer serviço aí que pague minha cerveja eu estou vindo. Quem quiser o Marco trabalhando no Rio, liga para ele aí. Ofereço, hein? Só manda um e-mail para onde eu mando meu currículo. Currículo é bem resumido, mas é do coração. Olha o naipe do rapaz, olha o estilo. Olha a camiseta que me arrumaram. Estou lançando moda na Alagoa, hein? Michael Fashion Week. Michael Fashion Week. A feira de moda de um homem só. Vambora! Dois horas depois... É, pessoal. Sete quilômetros depois, estamos voltando aqui para o ponto inicial. Tio Mike, gostou? Espetáculo, né, filho? Quem está acostumado a correr em Sorocaba, só tem um rio para olhar, um rio mesmo. Olhar este rio é bem mais interessante, viu? Recomendo. Se quiser vir para o rio passear, dá uma mensagem aí para a gente. Um pouquinho que eu conheço, de repente te levo. Bora correr? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho